Isso é bom, mas também não se lembra. Isso é uma coisa que não se lembra. E agora mesmo, vocês sabem? Vocês sabem que daqui eles dividem-se o seu nome. E aí, são muitos divididos, vocês sabem, muito já ouvem. E vocês se acordam que eles não dividem-se. E aí, vocês sabem que eles não dividem-se. Não entendem que eles não dividem-se. O que é que vocês acham que eles não divertem-se, Então, o que é o que é o que é o que é? na hora de dar o muito tempo só ali uma coragem de trabalho e escorrego a um movimento só que na parte você compre o Panacá que não fica de quanto a gente não fica muito muito então a gente ver se a gente pode fazer um trincom no trinco faz um trinco não vai ficar com o cara do trabalho pelo próprio Brasil então então o trabalho com a podemos fazer uma hora o corpo também compreendente o corpo é o corpo Então, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. 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 Vamos lá.